Oi gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje é esse bolo, gente, que modéstia à parte é um dos bolos que eu sempre faço e que eu adoro. Esse recheio que é aquela combinação de coco e o doce de abacaxi fica perfeito. Se você nunca fez, eu te aconselho a tentar fazer. Eu tenho certeza que você vai conseguir porque é muito fácil, mas você que não é inscrito aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou Miria Clemente, confeiteira, trabalho aí com bolos já há alguns anos e amo a confeitaria. E é claro, se você gostar desse tipo de conteúdo, se inscreva, toca aí no sininho para receber notificação de todos os vídeos, porque a gente faz vídeo novo toda semana aqui para vocês. Mas vamos deixar de conversa afiada e bora para o vídeo! Bom, gente, para começar a nossa massa, eu vou colocar quatro ovos inteiros e uma xícara de açúcar. A minha xícara é de 240 ml. Aqui eu tenho uma colher de chá de essência de baunil. Nós vamos bater aqui até virar um creme volumoso, até dobrar de volume. Vai aí mais ou menos uns 10 minutos, tá? Começa em velocidade baixa, aumento para a velocidade máxima. Pronto, olha que creme bonito e volumoso que ficou, tá vendo? Eu vou colocar aqui, ó, 50 ml de óleo, tá? E vou dar mais uma batidinha, só para misturar. Pronto, agora aqui, ó, nesse potinho, aqui eu tenho 100 ml de leite e aqui eu tenho uma xícara e meia de farinha de trigo, tá? Então eu vou colocando aos poucos na velocidade mínima dessa batedeira. Pronto, gente, não é para bater, tá? É só misturar mesmo. E agora aqui, por último, meia colherzinha de sopa de fermento em pó. Aí eu só misturo mesmo com o próprio batedor. Gente, agora eu vou colocar nessa forma, essa forma, ela tem 30 centímetros de comprimento e ela tem 10 aqui de largura, tá? E de altura, ela também tem 10. Agora eu vou levar para o forno. Meu forno faz uns 10 minutinhos que eu coloquei pré-aquecendo em 180 graus e vou assar em 180 graus, tá? Enquanto o nosso bolinho, a nossa massa tá assando, aqui numa panela, nós vamos começar a fazer um recheio que é super fácil. Coloquei aqui uma caixinha de leite condensado, duas caixinhas de creme de leite, 100 gramas de coco ralado. Aí a gente vai misturar bem isso aqui, ó. Agora eu vou ligar o fogo e até dar o ponto de tá desgrudando do fundo da panela, tá? E eu mostro para vocês. Aqui, ó, no caso, já chegou no ponto, ele já começou a ferver, ó, tá vendo? Ele tá já descolando aqui do fundo da panela, mas ainda tá cremoso. Quando eu jogo aqui, ó, no recheio, em cima, ele não afunda com facilidade, tá? Então é esse o ponto aqui correto, a gente vai colocar ele para esfriar agora. Agora aqui, gente, eu tenho um abacaxi inteiro picado, deu mais ou menos uns 800 gramas. Vou colocar uma xícara de açúcar, não precisa por água, tá? Porque o abacaxi solta bastante água. Vou dar uma misturadinha aqui. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou cozinhar esse abacaxi até ele ficar uma cor bem amarelinha, bem caramelizado. Vai ficar praticamente um doce de abacaxi, tá? Ó, coloquei aqui no meu fogo médio. Mexe de vez em quando, tá? Ó, gente, o abacaxi fica assim, ó, bem sequinho e bem amarelinho. Praticamente um doce de abacaxi, tá? Agora eu vou tirar daqui e vou deixar esfriando para a gente fazer a montagem do bolo. Aqui, gente, ó, meu lixo já esfriou. Eu vou cortar. Olha que massa, gente, olha. Vou colocar aqui a primeira massa. Minha calda de água e leite condensado. Aqui é um creminho que eu misturei um pouquinho de chantilly do próprio recheio. Aqui, ó, gente, com o próprio recheio, eu vou fazer uma barreirinha aqui, tá? Fica desse jeito aqui. Aí agora eu vou colocar o abacaxi. Agora eu venho com a próxima massa. Vou molhar com a calda. E agora eu venho com o meu recheio de cocada cremosa. Gente, vou colocar todo o recheio que eu fiz, hein? Agora eu vou colocar a última parte. Aí a gente vai regar também aqui. Aí agora a gente tampa, gente. Eu vou passar o plástico filme e deixar na geladeira por no mínimo aí umas duas horas. Então, gente, eu já deixei esse meu molinho na geladeira de um dia para o outro. Agora eu vou passar uma camada fina de chantilly em volta dele para grudar os fiapinhos, tá? Agora aqui, gente, eu resolvi colocar coco ralado em volta. Agora aqui, gente, na parte de cima eu estou com o bico 32 da Wilton e vou fazer uns detalhezinhos aqui. Mas o 19 da Celebrate também dá certo, tá? Você vai fazendo a letra E e vai puxando. Agora aqui em volta, gente, eu fiz uns beijinhos. E aqui eu reservei um pouquinho de abacaxi, né? Que eu coloquei no recheio. Eu vou colocar aqui no meio. Bom, gente, esse foi o resultado do bolinho. Espero que vocês gostem e façam aí para a ceia de Natal, para a ceia de Ano Novo. Que vocês vão adorar e a família também. Bom, esse foi o vídeo de hoje e tenho certeza que é uma ótima opção também para você fazer aí de sobremesa para o Natal. Bom, gente, esse bolo não tem data para fazer. É um bolo que é uma opção para qualquer data e fica uma delícia geladinho, então. E é claro, como eu sempre falo, te espero lá no meu Instagram. Vou deixar no Instagram aqui, tá bom? Gente, obrigado pela companhia. Um beijo enorme para vocês. E é claro, te espero no próximo vídeo. Tchau!